Tem 40 anos, né? Eu quero saber... Agora vai estar boletada aqui. Essa semana, uma polêmica mexeu com o Brasil. Gente, 40 anos não pode, mas não pode. Tudo começou com um vídeo gravado por universitárias de Bauru, interior de São Paulo. Na gravação, as estudantes zombam de uma colega de sala. O motivo? Ela ter mais de 40 anos e começar um curso superior. Ela tem 40 anos, né? Aqui eu quero saber... Agora vai estar boletada aqui. Realmente. Gente, 40 anos não pode ver essas faculdades. A universitária alvo dos ataques é Patrícia Linares, de 44 anos. Diante da repercussão do vídeo, ela ganhou mensagem de apoio e recebeu homenagens de colegas da universidade, sensibilizados com a discriminação. Desde quando existe limite de idade para perseguirmos nossos sonhos? Quem disse que há uma idade certa para aprender? Agora vamos conhecer histórias de quem investe tempo e esforço para ter mais conhecimento. Afinal, o conhecimento é o maior antídoto contra o preconceito e a ignorância. Essa é a professora Sandra. Consigo simplificar isso daqui? Sim! Essa é a aluna Sandra. Duas faces de uma mesma mulher dentro de uma sala de aula. Pela manhã, Sandra é professora de matemática e física para os alunos do nono ano. Mas no final da aula, tudo começa a mudar. Galera, fechou então. Semana que vem, amanhã, vejo vocês, tá bom? Professora, vamos começar o segundo turno agora? Sim. Agora é o parte pesada, né? Raja energia. Agora não é mais professora, é aluna Sandra. Agora é aluna Sandra. Pela tarde, Sandra é aluna do curso de licenciatura na Unicel, que fica dentro do Céu Casa Blanca, na zona sul da cidade de São Paulo. Aqui, ela tem a oportunidade de estudar uma segunda graduação. Hoje, na fase final do curso, a graduação é totalmente online. Ela exige muito mais da pessoa, porque você tem que ter rotina de estudo, você tem que ter comprometimento, você tem que buscar o conhecimento. Sandra sabe que acaba virando uma referência para seus alunos. A gente exemplificar isso para eles, olha gente, eu sou de escola pública, eu vim daqui da região, eu sou professora daqui, eu estudei junto com vocês. Na mesma escola que vocês, sabe? Então, dá certo, vamos tentar que dá. Então, a gente vira referência para eles. A Tani Jamara é diretora da rede Unicel e explica que essa oportunidade, agarrada com tanto empenho pela professora Sandra, faz parte de parcerias entre as redes de ensino. A rede Unicel é uma rede de polos de apoio presencial, vinculados ao Sistema Universidade Aberta do Brasil e a outros acordos de cooperação que a Secretaria de Educação celebra em parceria com universidades públicas de ensino superior. Várias opções de cursos ficam à disposição dos alunos. Há oferta de cursos de graduação e pós-graduação, técnicos e tecnológicos. Quem vê a Adriana levando seus filhos para a escola nem imagina, mas ela também estuda aqui no Céu Casablanca, na zona sul da cidade de São Paulo. A Adriana é uma das alunas da Unicel no curso Tecnólogo em Processos Gerenciais. O conhecimento é muito importante, para mim e para qualquer pessoa. Então, assim, depois que eu comecei a estudar novamente, eu percebo que o meu repertório, a minha mente, ela abriu ainda mais. O curso é a distância, o famoso EAD. Mas a Adriana usa toda a estrutura que o Céu oferece para estudar, enquanto sua filha está na sala de aula. Eu uni o útil ao agradável. Eu aproveito o espaço, que é o equipamento Céu Casablanca, o estudo dela, o meu estudo, faço esporte, uso a biblioteca, uso a tecnologia lá, a sala de informática. Eu acho tudo ótimo, maravilhoso. E é justamente essa uma das grandes vantagens da Unicel. Mães e pais podem ter toda uma infraestrutura disponível para estudar, enquanto os seus filhos estão na aula dentro do próprio Céu. A gente procura focar para os pais, os alunos, nas unidades. A gente fala bastante com as unidades. Estude na Unicel, vocês têm uma universidade dentro do Céu, que vocês podem deixar os seus filhos e também estudarem e realizar o sonho de ter um curso de graduação. A Adriana sabe que toda a sua dedicação aos estudos acaba virando um grande exemplo. E eu acredito que eu não só incentivo minha família, eu incentivo as minhas primas, os meus amigos. Eu sempre estou colocando algo para incentivar eles também a estudar, porque a oportunidade está aí. É só querer. O desejo de estudar também foi o fio condutor da vida de Aparecida. Com 64 anos de idade, ela é bibliotecária do Céu Casablanca. Foi um caminho muito difícil, árduo, porque meu pai me tirou da escola aos 14 anos. Não por necessidade financeira, mas por controle mesmo. Falou que eu já sabia muito, porque eu tinha arrumado um namoradinho e não precisava de saber mais. A proibição do pai não a impediu de sonhar com o conhecimento. Eu descobri nos livros, várias histórias, algumas parecidas, algumas lindas, maravilhosas, outras piores que a minha. Então eu conheci o mundo pela leitura. Um mundo de possibilidades que a libertou. E eu jurei a partir daquele dia que eu ia voltar a estudar e que o dia que eu voltasse eu nunca mais ia parar, até morrer. Dona Aparecida coleciona conhecimento, fez três faculdades, biblioteconomia, pedagogia, letras e incontáveis cursos. A Unicel faz parte desse sonho. A Unicel é um incentivo à democratização da educação. É um facilitador de crescimento pessoal. Um céu de possibilidades para quem busca aprender cada dia mais.